O texto de hoje é algo diferente do que eu apresento d'habitude, mas ele faz muito sentido em função de que quando conhecemos as bases carneguianas, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos algo a respeito da Lei da Destruição. Normalmente nós não prestamos muita atenção neste particular. Mas os tempos atuais sugerem que nós examinemos isto de perto. De certa forma, todos vocês acompanhando os acontecimentos dos últimos anos, em várias partes do mundo, têm uma ideia de que a destruição também faz parte da nossa realidade. Quando fazemos a leitura da obra, o Livro dos Espíritos, lá nós temos a palavra do mundo espiritual a respeito disto. De certa forma, nós nos lembramos que existem as catástrofes naturais. Habitualmente, essas coisas parecem distantes de nós. Mas em qualquer lugar do mundo, e especialmente em alguns, de uma hora para outra, acontecem fenômenos que destruem muitas coisas das pessoas, das suas realidades. E nós precisamos entender por que essas coisas acontecem entre nós. Para que saibamos compreender e aceitar aspectos que são como que capazes de gerar morte e destruição. Para que possamos compreender e mesmo acessar os aspectos que são capazes de gerar a morte e a destruição. Vamos começar passando o primeiro slide, por favor. Começamos com o primeiro diabo. Uma primeira ideia. Esta lei, ela diz respeito ao universo inteiro e não apenas ao planeta Terra. Uma primeira coisa é que essa lei concerna o universo entanto. Ela não se trata de outros pequenos planetários. É o que se depreende pela leitura do livro. É o que se depreende pela leitura do livro. Quando nós buscamos um livro de um autor espiritual chamado Emmanuel, quando nós buscamos um livro que você vê aqui de um autor espirituário chamado Emmanuel, nós vamos, num determinado capítulo, estudar que somos 22 milhões de almas humanas vivendo na Terra. A Terra, no entendimento de vocês, é um mundo superior? De acordo com vocês, é que a Terra é um mundo superior? Pelo contrário, a espiritualidade sempre nos disse de Kardec para cá que o planeta Terra tem uma humanidade chamada de provas e expiações. Esse é o entendimento que nós temos. E então a espiritualidade, desde a época de Kardec até hoje, nos explica que a humanidade que vive aqui é uma humanidade que podemos chamar de provas e expiações. E isso é até hoje. Na escala dos mundos, nós ainda estamos numa condição, vamos dizer assim, própria, mas muito próxima da primitividade. Então, na escala dos mundos, nós podemos dizer que nós estamos numa condição justa, mas ainda muito próxima da etapa primitiva. Somos almas, espíritos imperfeitos. Nós somos almas, nós somos espíritos, ainda imparfeitos. E estamos aqui para a nossa regeneração, a nossa reeducação, sob princípios ético-morais da vida divina e do universo como um todo. Então, nós estamos aqui, nesta planeta, para nos reeducair, nos regenerar com os princípios ético-morais divins. Assim como, aqui na Terra, quando as pessoas adoecem, os médicos enviam essas pessoas para tratamento no hospital. E assim, e se surter, quando alguém tombe malado, as médicas vão enviar essas pessoas em um hospital? Espíritos, com as nossas dificuldades, não vivem em qualquer lugar, em qualquer mundo. São trazidos para viverem em mundos próprios de recuperação espiritual. E então, da mesma maneira, os espíritos, com as dificuldades que nós partagemos todos, não vivem em qualquer lugar do mundo. Eles são chamados de hospitais, em planetas como essa, para progressar. E a Terra é um deles. E então, a Terra faz parte de todos esses mundos hospitais. Muito bem, a ideia de que existe lei, que é lei divina, e elas se subdividem. E nós temos a lei de amor e de justiça, de causa e efeito, lei do progresso, e também temos a lei da destruição. Estas coisas, elas não foram inventadas pelo homem. São questões que regem a vida de todos, de qualquer lugar do universo. Então, isso não são as leis que foram inventadas pelo homem. São questões que registram a vida de todos os seres, não importa onde eles sejam no universo. Nós encontramos tudo pronto. Nós temos encontrado tudo já pronto. Vivemos como filhos de Deus, numa realidade imensa, e aos poucos vamos entendendo como o processo evolutivo se dá. Pois bem, em um dos capítulos do livro, 22 bilhões de almas humanas na Terra. E então, em um dos capítulos do livro, há 22 milhares, ele diz que há 22 milhares de almas na Terra. Vamos dizer que hoje tenhamos 7 bilhões de encarnados, que somos nós, do lado de cá. E então, hoje, nós encontramos um pouco de 7 milhares de encarnados, de nós mesmos, de este lado do mundo. E temos aproximadamente o dobro de pessoas no mundo espiritual. Então, nós temos um pouco mais ou menos o dobro de pessoas do outro lado do mundo espiritual. Nesta condição que é própria dos Espíritos que hoje somos todos nós. E eles são a condição que é mais ou menos proche da nossa. Necessitando de reforma íntima e substituição dos nossos vícios morais pelas nossas possíveis virtudes, as que nos faltam. Somos ainda mais viciosos do que virtuosos. Hoje, nós somos ainda mais vicios que virtuosos. Eu não me refiro a vocês. Eu não me refiro a vocês. Eu me refiro a um contingente muito grande de pessoas. Eu me refiro a um ensemble muito grande de pessoas. Que têm vivido ao longo dos milênios e séculos. Que têm vivido ao longo dos milênios e séculos. Demonstrando muitas vezes uma verdadeira indigência moral. Às quais nós ligamos as questões dos vícios humanos. É por isso que nós falamos da questão dos vícios humanos. Não estamos falando do uso de drogas lícitas ou ilícitas. Eu não falo aqui do uso de drogas, que seja legal ou inégal. Estamos lidando com a ideia do orgulho, do egoísmo, da validade, da guerra, da violência, da maldade, da destruição. Nós aqui na Bélgica, hoje, vivemos relativamente em paz. Nós podemos dizer que hoje, em Bélgica, vivemos em paz que é relativamente. Relativamente. E vocês entendem por que eu digo relativamente? Entendem por que eu digo relativamente? Mas pessoas iguais a nós vivem, muitas vezes, grandes problemas envolvendo, por exemplo, especialmente as guerras. Mas há muitas pessoas que são como nós e que vivem de maneira muito mais forte, grandes problemas como a guerra. E todas essas coisas envolvem os nossos vícios milenares quando nós temos contrariado as leis de Deus. E todas essas coisas vão em relação aos nossos vícios milenares quando nós fomos contra as leis do universo, as leis de Deus. Vamos ver o próximo, por favor. Se nós vamos buscar o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Kardec perguntando. A lei, a destruição, é uma lei da natureza? Então, se nós olharmos o livro dos Espíritos, nós verá que Kardec pose a questão. Tiens, est-ce que a destruição é uma das lois da nature? E aí nós vemos a resposta. A ideia de que é necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar. E ele liga a palavra destruição à ideia de transformação. E aí nós nos perguntamos, a destruição é material ou a destruição é espiritual? E aí eu me pergunto, tiens, est-ce que a destruição é material ou est-ce que ela é espiritual? As questões espirituais, os Espíritos, podem ser destruídos? Est-ce que as questões espirituais, est-ce que os Espíritos podem-lhes ser destruídos? Absolutamente não. Não, absolutamente não. Mas o mundo material é o mundo mais importante ou ele é secundário? Mas isso que o mundo material é a coisa a mais importante ou é-ce que é plutôt secundário? Isso é secundário. Nós temos dificuldades para admitir isso. Alguns de nós temos dificuldades, talvez. Porque nós, quando estamos reencarnados, nós vivemos um tipo de vida, de existência, em que estamos ligados à matéria, e muitas coisas que nós nos afeiçoamos e nos ligamos são questões materiais da vida. Porque, em que se reencarnados, nós vivemos um tipo de coisas materiais. E muitas coisas que nós temos, muitas coisas que nós temos, são coisas necessárias para nós vivermos. E são coisas importantes para nós vivermos. De tal maneira que aquilo que, de fato, pode ser destruído, está muito mais vinculado ao mundo material do que às questões ou à realidade espiritual. E então, tudo o que pode ser destruído é muito mais liado ao mundo material que ao mundo espiritual. E aí eu pergunto para vocês, o que importa? É a matéria ou é o Espírito? E então, eu me pose a questão, o que é mais importante, a matéria ou o Espírito? Quando Allan Kardec pergunta para a espiritualidade e os Espíritos respondem, eles trazem uma ideia de transformação. Quando Allan Kardec pose essa questão e os Espíritos respondem, eles amem a ideia de transformação. No Universo Divino, tudo se transforma. No Universo Divino, tudo se transforma. Mas a grande transformação é aquela que leva ao aperfeiçoamento do Espírito. Mas a grande, a plus grande transformação, é a que amende ao perfeccionamento. A matéria, nós vamos deixar onde encontramos. A matéria, nós vamos deixar onde encontramos. Ela, por sua vez, modificada também. Mas a grande mudança que precisa acontecer, é aquela que está ligada à nossa realidade espiritual. Mas o grande mudança que vai acontecer, é aquele que está ligado à nossa realidade espiritual. A ideia qual é? De renovação e melhora dos seres que vivem. A ideia que há uma renovação, uma amelhoração dos seres que vivem. Seja do ponto de vista material, para melhor, mas especialmente quanto aos Espíritos que somos. Que isso seja do ponto de vista material, uma amelhoração, mas surtout do ponto de vista dos Espíritos, que nós somos. Muito bem, Allan Kardec não perdeu tempo. E ele faz uma nova pergunta. A ideia de que a questão da destruição é a mesma para todos os mundos? E nós não temos ideia de como as coisas se dão nos outros mundos. Nós não temos nada, não temos ideia de como as coisas funcionam em outros mundos. Vocês têm ido com frequência a Júpiter? Est-ce que vocês têm viajado sempre a Júpiter? Nas estações de férias dos mundos vizinhos? Nas estações balneárias dos mundos vizinhos? O que nós sabemos apenas? Existem mundos mais atrasados e mundos mais adiantados do que o nosso. Nós não somos os Espíritos que responderam a Kardec na codificação. Mas é perfeitamente compreensível que tudo seja proporcional e ajustado às condições de vida e de realidade de cada mundo. Mas é perfeitamente compreensível que as coisas sejam adaptadas em relação às condições de vida e de realidade do mundo que nós somos. Reparem uma coisa bonita, linda para nós guardarmos. A ideia de que mundos muito elevados não há a destruição que nós temos em mundos como a Terra. E nós nos lembramos que a nossa vida aqui ora se dá na encarnação usando-se uma vestimenta carnal. E em outra realidade, nós estamos vindo do mundo espiritual porque lá vivemos muito tempo e quando desencarnarmos para este mundo espiritual aqui ao lado, nós também vamos para ele retornar. E em outra realidade, nós vamos também compreender que nós viremos de um mundo espiritual quando nós encarnamos e quando desencarnamos, nós retornamos a este mundo espiritual. Por que nós vivemos num mundo em que há essa grande diferença quando estamos encarnados, matéria, quando estamos desencarnados, aspectos tipicamente espirituais? Por que há nossa necessidade evolutiva de espíritos muito limitados e imperfeitos? Por que há nossa necessidade? 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 A espiritualidade nos adianta que no futuro, quando nós formos capazes de viver em mundos superiores, nada do que vivemos aqui viveremos lá. A espiritualidade nos adianta que, quando estamos em condições de viver em mundos superiores, em mundos mais elevados, nenhuma das condições nas quais vivemos aqui hoje não terá lugar lá. Vocês imaginam que num mundo fluídico, num mundo superior, não vai existir a matéria como nós temos aqui? Vocês não ouviram falar de nosso lar? Vocês já ouviram falar de nosso lar? Ou leram o livro ou ouviram o filme? Vocês ouviram o livro ou ouviram o filme? Nós todos não poderíamos, quando desencarnados, vivermos em nosso lar? Poderíamos, quando desencarnados, vivermos em nosso lar? Imaginem-se numa realidade em que vocês vão para algo do tipo nosso lar e vão viver ali por vinte milênios. Imaginem-se numa realidade em que vocês vão para algo do tipo nosso lar e vão viver ali por vinte milênios. Não seria perfeitamente válido? Vivermos numa cidade do mundo espiritual sem a necessidade de tomarmos vestimentas materiais para vivermos nelas de vez em quando? Vivir completamente numa cidade espiritual sem a necessidade de reprendre esse corpo, de reprendre essa matéria de vez em quando? Nos mundos superiores, não há corpos como os nossos. No mundo espiritual, no mundo superior, não há corpos como o nosso. Não existem as cidades e os lugares para se viver são completamente diferentes. Não existem as cidades e os lugares para se viver são completamente diferentes. Por isso ele diz que destruição tem a ver com mais a nossa realidade do que a realidade dos mundos superiores. E aqueles que vivem lá já conhecem tudo isso. Nós é que estamos conhecendo agora. E precisamos reforçar esta ideia de que a destruição é quanto a elementos materiais e transitórios e quando a gente vê a nossa realidade dos filhos de Deus que somos, por exemplo, nós. E ele diz na mesma resposta, ele, em nome dos Espíritos, a ideia de que as condições de vida em outros lugares são completamente diferentes. Reparem que nosso lar é deste mundo, só que do lado espiritual. E mesmo assim já é tão diferente do que nós conhecemos do lado de cá. E mesmo assim, é tão diferente do que nós conhecemos aqui. Todos vocês têm ideia do nosso lar? Todos vocês? Todo mundo. Todos vocês, quando fizeram a leitura ou ouviram o filme, não queriam, quando desencarnados, viver ali? Todos vocês não sonharam com essa possibilidade? Sonhamos até hoje. Pode até não ser nosso lar. Mas que seja algo parecido. Muito bem. Outra vez eu vou trazer um novo subsídio. Vamos adiante um instante. Avançam um pouco. Lembram disso? Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui. Mundo de provas e expiações. Mundo de provas e expiações. Tipos de mundos. Hierarchia dos mundos. A ideia de que aqui a destruição é muito mais significativa. É preciso compreender que nos mundos primitivos, a destruição é bem mais grande. À medida que vamos vindo daqui para cá, Na medida que vamos evoluir, vamos avançar, as destruições vão se tornando desnecessárias. As destruições não vão mais ser necessárias. Evolução espiritual significa conquista definitiva de qualidade e expressão de vida. Evolução espiritual significa conquista definitiva de qualidade e expressão de vida. Nós nem temos ideia ainda, quando formos regenerados daqui a milênios, Como será a nossa vida. Mas será com muito menos destruição do que como temos agora. Nós ainda não temos ideia do que se acontecerá em alguns milênios quando serão completamente regenerados. Mas podemos dizer que haverá muito menos destruição. Em mundos felizes, mundos puros, tudo tenderá a uma estabilidade das leis da natureza aplicadas em mundos cada vez mais evoluídos. Em mundos mais evoluídos, em mundos puros, vamos ter uma estabilidade das leis da natureza. Muito bem. Próximo, por favor. Pergunta 733 do Livro dos Espíritos. A necessidade de destruição vai diminuindo na medida que prevalece o Espírito governando a sua própria realidade e os mundos onde passam a viver. Então a questão 733 do Livro dos Espíritos diz que a destruição vai diminuindo na medida que o Espírito vai lhe emportar sobre a matéria. E aí ele diz a ideia que temos do horror da destruição. E aí ele diz a ideia que temos do horror da destruição. E isso será substituído a partir do nosso desenvolvimento intelectual e moral. E isso será substituído a partir do nosso desenvolvimento intelectual e moral. Quando a destruição causa sofrimento, isso é típico de mundos primitivos. Quando a destruição causa da sofrência, isso é típico de mundos primitivos. A eventualidade de aspectos destrutivos no futuro terá como consequências outros sentimentos do que qualquer temor ou receio de se perder alguma coisa. Eu pergunto para vocês, imaginemos que estivéssemos no Tibete há alguns anos atrás na situação de um grande terremoto. Esse terremoto levou a uma grande destruição daquela realidade. Muitas pessoas desencarnaram em função daquele terremoto. Eu pergunto para vocês, houve destruição física e houve destruição de corpos físicos? Eu pergunto para vocês, houve destruição de matéria, houve destruição de coisas, mas também houve destruição do corpo físico. Os elementos materiais daquela região estão sendo reconstruídos agora. Os elementos materiais daquela região estão sendo reconstruídos agora. E as desencarnações que aconteceram ali resultaram na perda de corpos físicos. Mas não foi a oportunidade de uma desencarnação coletiva e de muitos espíritos voltarem para casa? Nós receamos muito a morte. Nós temos muito medo da morte. Especialmente quando ela vem a partir de situações dramáticas que ainda acontecem na nossa realidade. Mas nós precisamos aceitar que a nossa vida inclui essas possibilidades. Acidentes. Catastrofes naturais. De pequeno porte ou de grande porte com desencarnação de menos ou mais de nós. E desencarnar não é voltar para casa? Todos nós preferiríamos desencarnar suavemente. Nós temos, vamos dizer assim, como ele disse na pergunta, a ideia do horror, do receio, do medo de algo que nos aconteça sem uma previsão e sem uma participação ou escolha nossa. Mas nós precisamos entender como essas coisas se processam. Como este mundo é muito denso, sua humanidade muito imperfeita, nós ainda estamos sujeitos a aspectos súbitos, imprevisíveis até certo ponto, e traumáticos. E como o mundo é muito denso, nós ainda somos muito imperfeitos, nós estamos sujeitos a eventos que são súbitos, imprevisíveis e que podem ser traumatizados. O próximo. Nós não vamos fazer retrospecto da nossa história, mas vejam, o Tibete. Guerras, Síria, Turquia, Afeganistão, Iraque, Somália, bastariam esses, mas nós ainda temos outros tantos países vivendo os dramas e a destruição provocados pelas guerras. Nós não vamos fazer toda a história, mas podemos ver alguns elementos como o Tibete, como a Síria, a Turquia e o Afeganistão, a guerra, etc. Já isso seria bem o suficiente, mas nós sabemos que há muitos outros lugares que ocorrem esses eventos terríveis. Muito bem. E repare que todas essas coisas que são guerras, quem provoca isso? Quem gera uma guerra? Quem gera uma guerra? Pessoas, seres humanos, governos, instituições de comando e assim por diante. São pessoas, são grupos, são países, governos, instituições de comando, etc. Tudo isso só acontece porque somos um mundo de provas e expiações? Isso acontece porque somos um mundo de provas e expiações. Mas todas essas coisas só existem porque o homem tem a escolha de agir deliberadamente uns contra os outros. Mas isso acontece porque o homem tem a liberdade de agir deliberadamente uns contra os outros. Vocês não têm ideia de que toda guerra, maior ou menor, de menor ou maior expressão, gera morte, sofrimento e destruição. Vocês imaginam bem que todas as guerras, que elas são pequenas ou grandes, de pequenas destrucções ou grandes destrucções, criam a morte, a destruição e a sofrência. Reparem, especialmente na nossa Europa, quantos dramas deste tipo nós já vivemos aqui? Quando é que as guerras, como elementos de destruição, vão deixar de existir? Quando os espíritos maus forem substituídos por espíritos bons. Os espíritos que geram guerras vão embora. E as guerras vão deixar de existir? Em meio a esta saída de espíritos da nossa realidade, virão outros, com outras condições morais. Allan Kardec diz isso claramente. Allan Kardec diz isso claramente. Num determinado capítulo do livro A Gênese. Quando ele, pela primeira vez na história, fala de transição planetária. É ele que introduz esse conceito. E no capítulo ele diz, para que haja, vamos dizer assim, a ideia de que a Terra se torne um mundo melhor, é preciso que muitos deixem o planeta e venham outros no seu lugar em condições completamente diferentes. Então, esse tipo de destruição física e, num certo sentido, moral, um dia desaparecerá. Porque são pessoas ou espíritos que têm gerado isto há milênios na Terra e eles irão embora. Vocês entendem a ideia do exílio ou do degredo? Eu não sei se vocês têm ideia disso, mas o estudo sobre a lei da destruição tem relação com a ideia da transição planetária. A humanidade tem cinco mil anos de história registrada. Nesses cinco mil anos, nunca tivemos cem anos de paz. Nesses cinco mil anos, nunca tivemos cem anos de paz. Portanto, não existe um outro modo para que este tipo de destruição gerada por espíritos termine somente com, vamos dizer, o que é chamado de degredo ou exílio. O que é isto? E então, não existe outra possibilidade para que este tipo de destruição tenha cessado. Não existe outra possibilidade que a expulsão, que o exílio de uma parte. Allan Kardec não disse que muitos irão embora para que outros então chegam e os substituem e o mundo se torne melhor. Allan Kardec diz que muitos espíritos partirão e que muitos outros irão para que o mundo se torne melhor. Quantos nós somos aqui? 22 bilhões. Combien somos nós aqui na Terra? 22 milhares. Esse cenário da nossa humanidade só vai mudar quando uma grande parte destes 22 bilhões forem levados para viverem num mundo diferente, primitivo, adequado a eles. Então, esses cenários da nossa vida atual vão só mudar quando uma grande parte destes 22 milhares vão entrar em um mundo primitivo, um mundo que é adequado à suas características. Então, esse tipo de fator de destruição gerado por pessoas vai acabar. E então, esse tipo de destruição que é criado por pessoas, por seres humanos, vai cessar. Vocês já imaginaram a nossa Terra vivendo séculos e séculos, milênios incontáveis, sem nenhuma guerra? Vocês já imaginaram a nossa Terra que passa por séculos e séculos e milênios, mas sem jamais experimentar a guerra? Sem nenhum conflito grave? Sem conflito grave? Sem aldeias ou cidades combaterem contra os seus vizinhos? Sem regiões, sem vila que combatem contra os voisins? Em busca de alguma coisa que seja tipicamente material, como tem sido? Eu vou lembrar para vocês, inúmeros espíritos já foram e outros estão partindo. Eu posso te dizer que há um grande mundo de espíritos que estão partindo e outros estão quitter a planeta. Nós não temos ideia ainda da realidade espiritual de um mundo de provas e expirações como a Terra. Nós não conhecemos tão bem a realidade de um mundo espiritual de provas e expirações como a Terra. Nós temos ideia da consequência da existência de todos esses milhões de espíritos analisando a história da humanidade na crosta planetária. Mas nós não temos ideia do outro lado da vida. Com o nosso lar, nós começamos a compreender isso com André Luiz, o autor da obra. Com André Luiz, l'écrivain de nosso lar, nós começamos a compreender como isso funciona. E é ele que introduz aos espíritos e ao mundo a ideia de umbrau médio, umbrau inferior, umbrau superior. E é ele que vai amener à humanidade, ao espírito, a ideia que existem lugares como o seuil, umbrau, que seja inferior, médio ou superior. Aonde que André Luiz foi viver logo depois que desencarnou? Em condições muito limitadas e de sofrimento, que são chamadas de umbrau inferior. Quando as pessoas morrem e ficam nos lares, nas ruas, nos hospitais, que realidade espiritual é essa nossa vizinha imediata? Como se chama? Por exemplo, os centros espíritas, como em todos os lugares, estão cheios de espíritos. Os centros espíritas, por exemplo, como n'importe que lugar da Terra, são remplis de espíritos. Alguns deles estão sentados aqui com os outros. Não preciso dizer, não tenham risco. Este lugar é umbrau médio. E o nosso lar, onde fica? É umbrau também. Mas é umbrau superior. Acima do umbrau superior, existem esferas maravilhosas de vida. Acima do umbrau superior, arte, cultura e ciência. Acima de arte, cultura e ciência, amor fraterno universal. A mais alta de todas, a do governo da vida. Aí eu pergunto para vocês, se tem tantas esferas lindas lá em cima, fazendo parte da própria Terra. Abaixo do umbrau inferior, o que existe? O vazio. O vazio. O que há? Confusão. Trevas e abismos. A Terra, na realidade que tem agora, tem nessas condições inferiores, bilhões de pessoas. E a Terra, nas condições que ela é hoje, há, nessas regiões muito inferiores, milhões de pessoas. E essas pessoas, muitas delas com grandes dificuldades, são guerreiros. Passam-se os séculos e os milênios, e não se transformam para melhor. E eles não se transformam, eles não se transformam, eles não se transformam. O prazo está se encerrando. E quando o prazo termina, se vão. E quando o prazo termina, eles devem partir. Em processos gerados pelos espíritos mais elevados. Em um mecanismo criado pelos espíritos mais elevados. E isto não é punição. Isto se dá por amor. E isso não é punição, é realmente feito por amor. Não apenas amor e misericórdia para quanto aos que ficam e herdarão a Terra. Os que têm afinidade querem viver em paz. Construindo o mundo do futuro na própria Terra. E uma vida em paz. E uma vida em paz. Mas aqueles todos viverão uma outra realidade por amor também. Os espíritos guerreiros continuando na Terra se comprometerão ainda mais. A saída deles para mundos primitivos no espaço. Em planetas ou órbios próprios para o tipo de vida que eles terão. Significarão o melhor para eles. Tudo é amor aí. Tudo é amor. Para os que ficam e para os que se vão. E para que haja muitas vezes esses movimentos cíclicos na história do mundo. A lei da destruição participa. E porque ele existe esse movimento, esse migração que existe souvent na história do mundo. A lei da destruição. Cataclismos, tremores de terra como aquele do Tibete, Fukushima, Nova Zelândia, Haiti há alguns anos atrás. A lei da destruição destruiu praticamente toda a cidade de Porto Príncipe. China, Iraque, Paquistão e a lista é interminável. A lei da destruição. A lista é interminável. Inundações em diversos países, incluindo o Brasil. Furacões, ciclones, tornados como Katrina no México e outros. E aí eu pergunto para vocês, se aqui o homem delibera pela guerra, e aqui embaixo? Quem gera isto? O que ele está trazendo é a ideia de que o nosso jeito de viver tem sido destrutivo em relação à natureza como um todo. Isso é isso que você falou? Sim. A gente passa bem. É muito importante. É muito importante. A gente passa bem aqui. A gente passa bem aqui para chegar aí. O que ele explica é que a façon dont nós vivemos a sido destrutiva em relação ao nosso próprio ambiente. Muito bem. Uma outra ideia ele também trouxe. A ideia de que a psicosfera da Terra. O que é a psicosfera da Terra? Ele a amado uma outra ideia muito importante, que é a da psicosfera da Terra. A sua opinião, é o que é a psicosfera da Terra? Vocês acham que com tantas guerras e problemas entre as pessoas, a nossa psicosfera é luminosa? As nossas irradiações mentais, as nossas formas de pensamento, são, vamos dizer assim, construções maravilhosas que encantam até os espíritos superiores? Vocês imaginem um continente visitado pela guerra séculos sucessivos? Imaginem um continente, poder, siècle após a guerra, tanto as emanações dos comandos destruidores e os exércitos, como também as emanações dos que sofrem as consequências da guerra. Imaginez as energias e as emanações, tanto da parte dos que fazem as guerras, tanto da parte dos que os comandam, que dos que os subem, dos que os sofrem. Mais adiante, nós vamos relacionar isto com o pensamento de Emmanuel. Todos vocês conhecem o tio Emmanuel? Vocês têm ideia dos livros que ele escreveu através da mediunidade, eu diria, sagrada, de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier? Est-ce que vocês têm ideia de todos os livros que ele escreveu através da mediunidade que eu posso chamar de São Francisco Cândido Xavier? São Francisco Cândido Xavier? Quatro centos, ele fala de quatro centos. Quatro centos, mas quase quinhentos. Quatro centos. Certo? Vem, hein? Vem, hein? Daqui a pouco, nós vamos precisar mais. E ele vai descansar. As coisas não param aí, vejam só. As epidemias, pandemias, dependência de drogas, violência, destruição física, tráfico de drogas, guerra urbana, corrupção política. Estou falando de outro mundo? Não. Podia ter me enganado. Desvios morais, pedofilia e outras perversões. Então nós temos muitas epidemias e doenças que geram sofrimento e morte. Curiosamente, doenças antigas voltando mais abrangentes e destruidoras. Curiosamente, há de anciens malades que revêm com um poder de destruição mais grande e capacidade de dormir mais importante. E gerando morte, portanto. E criando, assim, doenças virais, doenças bacterianas e assim por diante. As maladies virais, as maladies bacterianas, etc. Apesar de todo o avanço da medicina. Não. Malgré que há um imenso avanço no nível da medicina. Questões que nós não conseguimos controlar. Des coisas que não conseguimos controlar. Mesmo com as campanhas de vacinação. Mesmo com as campanhas de vacinação. Sugerindo que há algo que tende a gerar destruição e morte. Que nós não controlamos. Isso. 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 E não apenas destruição e morte. Nós precisamos desenvolver em nós mesmos como combater estas coisas. Como modificar isto. Nós precisamos desenvolver em nós mesmos como combater todas estas coisas. Mas nós não podemos esquecer que todas estas coisas surpreendem as pessoas. Porque acontecem, às vezes, de uma hora para outra. Mas não podemos esquecer que todas estas coisas, às vezes, nos surpreendem. Porque elas chegam de um momento ao outro. Mas entendendo que há um processo em curso. Mas tem que compreender que há um processo em curso. Que Deus é um Pai de amor e mantém tudo isto sob supervisão dele. Que Deus é um Pai de amor e que Ele mantém tudo isto sob sua supervisão. E no sentido do planeta Terra, o elemento divino é Jesus. E todos aqueles que trabalham com Ele. E por a Terra, o elemento divino vai ser Jesus e todos os que trabalham com Ele. Muito bem. Vamos adiante. Porque teremos tempo para ver algumas questões. Continuamos. Como assim, nós temos o tempo de fazer algumas questões. Então, a gente lembra que os flagelos destruidores. Essa é uma expressão da própria codificação. Fala de guerras, invasões, revoluções sangrentas, genocídios. Como lembravamos, a destruição da natureza e suas consequências diretas e indiretas. E uma série de questões ligadas ao que nós fazemos com a natureza planetária. E uma série de questões ligadas ao que nós fazemos com a natureza planetária. Passa o próximo, por favor. O próximo. Vocês acham que essas coisas têm a ver com esse tipo de processo? Muitas delas são geradas por outras pessoas. Outras, nós não temos como controlar. E nós não podemos deixar de lado e fazermos de conta que essas coisas distantes não pertençam a nós também. E isso aqui é o terremoto do Haiti. Essa é uma das vítimas. E isso é o tremblemento do Haiti. Essa é uma das vítimas. O seguinte, por favor. A ideia de algo possível no futuro. A ideia de algo possível no futuro. Virão outras questões aí. E aí, haverá outras questões. Talvez possamos evitar. Talvez não. Talvez não. Talvez não. Nós não sabemos do planejamento divino para todos esses aspectos. Não se laçamos à a planificação divina para todos esses aspectos. Muito bem. Se acreditava que a Terra seria destruída em 2012. A não ser tudo que já acontecia, de tão grave, e que nós todos acompanhamos, observamos, e a certa maneira fazemos parte. A partir de tudo que já acontecia, de tão grave, e que nós todos acompanhamos, observamos, e que já estavam bem nascendo. Nós não sabemos o que virá. Não sabemos o que vai vir. Mas há uma ideia de que, para haver a grande transformação, muitas questões difíceis estão por vir. Mas, tem que compreender que, para haver uma grande transformação, haverá muitos elementos difíceis que vão acontecer. Seguindo, por favor. E a pergunta 737 sobre flagelos destruídores. Questão 737 sobre o F.E.O. destrutivo. Aqui, ele diz, com que objetivo Deus, como que castiga a humanidade, através disso? E a questão é, por que Deus faz isso à humanidade? Nós diríamos que Ele é punido. E aí, Ele liga a espiritualidade superior, no caso, dizendo para nos fazer avançar. E a espiritualidade superior responde para nos fazer avançar. E Ele relaciona a destruição física com a necessidade da regeneração moral dos Espíritos. Então, Ele faz um relacionamento entre a destruição física e a regeneração moral dos Espíritos. Seguindo, por favor. Muito bem. Nessa pergunta que se chama 738, Deus não poderia empregar outros meios que não os flagelos destruídores? A questão 738, é, tiens, est-ce que Deus não teria doutro método, que não pode utilizar doutro método que os fléos destruídores? E a espiritualidade responde, claro. E emprega todos os dias. E a espiritualidade, é, bem-sûr, ele utiliza todos os dias. De tal maneira que aqueles que aproveitam ou sabem aproveitar outras formas de gerarem evolução e felicidade para si, não vivem as questões mais difíceis e penosas da destruição comum. E aí vem a questão do orgulho, para que o homem aprenda, se ele não progrede de um certo jeito, ele acaba progredindo ou levado a progredir de outro. E aí vem a questão do orgulho e do homem. Se ele não consegue avançar, de certa maneira, ele vai o pôr a avançar. Vocês já imaginaram como a nossa humanidade viveria tempos melhores se o espiritismo já fosse conhecido de todos? Vocês já imaginaram uma ideia concreta sobre a imortalidade da alma? Vocês já imaginaram uma ideia concreta sobre a imortalidade da alma? A continuação da vida, a sobrevivência após a morte? A continuação da vida, sobre a sobrevivência após a morte? O conhecimento da lei de causa e efeito, ação e reação? A lei de responsabilidade visual? A ideia de que nós podemos semear o que nós quisermos, mas a colheita é obrigatória. De tal maneira que conhecermos sobre a reencarnação, a relação e o encadeamento entre as vidas? Tudo isso é antídoto contra as necessidades de vivermos as questões destrutivas como tem acontecido na história da humanidade. Tudo isso é uma forma de antídoto que nos permite evitar de viver todas essas coisas destrutivas que a humanidade cada dia. E são exatamente as questões do orgulho e do egoísmo que nós precisamos superar. E são exatamente as questões do orgulho e do egoísmo que nós devemos passar. As pessoas que vivem os confrontos de guerra, vivem dentro de si a ambição quanto às questões dos demais. As pessoas que vivem e lutam da guerra, vivem dentro de si mesmo a ambição que é de surpassar o que está em cima dos outros. Sempre a ideia de buscar algo para si em detrimento do próximo. Há sempre a ideia de prender algo do outro por si, de nuir ao outro por si. Enquanto formos assim, vamos gerar e viver destruição e morte. Nós também sabemos que grande parte da humanidade não vive mais essas coisas. Nós sabemos já que uma imensa parte da humanidade não vive mais todas essas coisas. E essa parte da humanidade continuará aqui. E essa parte da humanidade pode ser aqui. Serão os herdeiros da Terra. São os herdeiros da Terra. Muito bem, vamos adiante mais um pouquinho. A espiritualidade coloca uma outra questão na pergunta 738. A espiritualidade nos amende outras ideias na questão 738. Se vocês perceberem, quem coloca Kardec e a espiritualidade se vê com a necessidade de responder ao modificador. Se vocês perceberem, quem coloca Kardec e a espiritualidade, essa é uma questão delicada. Mas ele pergunta, os bons sofrem as mesmas consequências que os malos. Isso é justo? É uma questão muito delicada. Ele diz que os bons têm as mesmas sofrências que os malos. É que é justo? Qual é o entendimento que nós podemos buscar em relação a isso? Qual é a compreensão que nós podemos encontrar em relação a isso? Vocês acham que alguém vai viver num cenário de terrorismo, de violência, de guerra ou de doença por acaso? O que acontece? Nós, na verdade, somos herdeiros de nós mesmos. Se nós vivemos um certo tipo de sofrimento que gostaríamos de nunca ter vivido, isso tem que ter um sentido para nós. Se nós vivemos um tipo de sofrimento que nós nunca imaginamos de ter vivido, é que há algo a ver com nós mesmos. Alguém pode colher uma coisa, do ponto de vista moral, que não semeou? Nós podemos viver um constrangimento, uma dor, sem que tenhamos, em algum momento, nos relacionado a isso? Não é a lei da reencarnação que nos coloca essas questões em ordem para nós? Est-ce que isso não é a lei da reencarnação que nos amende essas questões, que nos dão de ordem para nós tudo isso? Em medicina da alma, num entendimento diferente, nós podemos refletir. D'un ponto de vista da medicina da alma, com uma compreensão diferente, nós podemos refletir. O bacilo da tuberculose. O bacilo da tuberculose. Ele está no mundo inteiro. Ele existe no mundo inteiro. Muitos de nós tivemos o contato com o bacilo de cor. Uns adoecem, outros não. Então, nós podemos ter contato com vírus, bactérias, protozoários, zika, lá no Brasil, e não adoecemos. Porque o nosso sistema imunológico, que tem fundamentos espirituais, Ele é competente e nos protege. Mas se nós transgredirmos as leis de Deus no passado, E todos nós fizemos isso. Dentro de uma programação evolutiva, Nós podemos adoecer. Para que aquela experiência Nos traga algo positivo para nossa evolução. Mas ela sempre terá a ver Com as nossas questões pessoais. Mas ela terá sempre algo a ver Com as nossas questões pessoais. Seja a doença que for. Quelle que seja a maldade. Ah, eu soube que uma senhora Teve lupus elitematoso sistêmico. Ah, eu soube que uma pessoa Eu sei que uma doença Eu sei que uma doença Malade que eu não consigo É uma doença rara Que a medicina não sabe a causa. É uma doença rara Que a medicina não sabe a causa. A princípio, incurável. E que, em princípio, é totalmente incurável. Tratamento para a vida toda. É um medicamento para toda a vida. Muito frequentemente em mulheres jovens. E isso refere-se ao jovens. E algumas podem morrer, Desencarnar, Em dois ou três anos, Por um acometimento nos rins. E há algumas que podem descer, Desencarnar, Quando nós estudamos Essa realidade De um ou mais pacientes, Quando nós estudamos A realidade D'une ou plusieurs pacientes, Nós vamos encontrar Questões antigas Que nós podemos Vincular Ao que se acontece agora. On pode encontrar Des questões assez anciennes Que lirmos A o que se acontece agora. E a gente vai percebendo Em outros tipos De dramas E a gente vai percebendo Em outros tipos De dramas Que é possível Que muitos sofram Do mesmo tipo De questão Como num terremoto Ou num enchente grave. E a gente vai poder Trouver que De nombreuses pessoas Sofram De mesmas dificuldades De mesmas questões Dans des tremblements de terra Ou dans des graves inondations. Quem for vítima De uma coisa Ou de outra É por alguma coisa De injustiça Da lei? Est-ce que Ceux que são vítima D'une chose Ou de outra Seriam Uma injustiça De la loi? Pode existir Lei de destruição Mas quanto à justiça Ela é impecável E se chama Lei de justiça E de amor. Il peut exister La loi de destruição E como a gente Pode imaginar Se estamos Colhendo agora Individual Ou coletivamente As dificuldades Que temos hoje E donc On peut imaginer Se on récolte Aujourd'hui De maneira Individuelle Ou totalement Collective Se elas se relacionam A semeadura Do passado Est-ce que Ces dificuldades Que nous Récoltons Aujourd'hui Est-ce que 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 Tratemos De semear O que É Novo Novo E Diferente Quanto À Nossa Maneira De Existir De Viver Imaginando Que Lá No Futuro Anos Ou Séculos Depois Essa Colheita Se Relacione Aos momentos mais felizes das nossas ondas. E essas questões de destruição já vão acabar. Pode tardar milênios, mas nós vamos nos livrar disso quando tivermos superado os motivos para que elas aconteçam hoje, já não acontecendo de futuro. Então, a ideia qual é? A ideia de que não há injustiça. É que muito do que nós já realizamos no passado, nós todos esquecemos. E de uma hora para outra, somos convidados a uma vivência dolorosa. Mas se nós temos a doutrina espírita que nos esclarece sobre essas questões, nós podemos viver em termos de resignação e compreensão, por mais constrangedoras e difíceis sejam as questões que nos visitem. são quatro e meia agora, quase. Nós vamos fazer um intervalo e eu deixo antes uma pergunta. O mundo vai acabar? destruição em caráter ainda mais abrangente é o que nos espera no futuro? Portanto, mais uma pergunta. A nossa humanidade, ela vai sobreviver? Uma questão ainda mais grande. Vamos pensar um pouquinho nisso. E a ideia de que este conceito ele vem do próprio codificador para nós através do livro A Gênese, como comentávamos antes. muito se tem falado sobre isto. E é importante lembrarmos de que a vida na Terra tem ciclos de progresso e de realizações. Quando nós vimos a questão dos mundos diferentes na grande hierarquia do universo, nós vimos que a ideia da transição para nós aqui tem a ver com mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A gente lembra que uma transição de uma humanidade, de uma etapa para outra, ela é muitas vezes duradoura e implica em uma série de questões físicas e espirituais, com a percepção de que no futuro as coisas serão melhores. Muitas vezes estamos lidando com a ideia de séculos ou milênios ou milênios. Porque nós estamos deixando um período muito longo de condição de provas e expiações. diversos espíritos têm falado a respeito e trazendo para nós a noção de que os tempos atuais são de mudança de transformação. Nós analisamos o planeta Terra, uma boa parte ainda é primitiva, como o primeiro estágio da evolução de orbe morada ou mundos do universo. Se nós analisamos o estado da Terra, nós podemos se achar que há ainda de zonas que são primitivas, que ainda se aproximam à l'étape passada da evolução. outros na média do planeta realmente têm vivido as provas e as expiações. D'autres, na média do planeta, são realmente de zonas de provas e de expiações. Num determinado sentido, nós já estamos na regeneração. Então, de certa maneira, nós estamos já na etapa de regeneração. Esta é uma etapa já iniciada, mas que perdurará por muito tempo. ou seja, nós estamos deixando uma etapa e a outra já se avizinha. Nesse tipo de processo, nós ainda vivemos as questões relacionadas à lei da destruição. Por que eu digo para vocês que a regeneração já começou? Por que eu digo que a regeneração já começou? Porque existem regiões da vida planetária que os grupos de espíritos já estão experimentando a perspectiva de um mundo melhor em vias de regeneração. mas por um fato concreto. Prenamos um fato concreto. Quando estávamos em abril de 2010, em um congresso espírita em Brasília, por ocasião do centenário de nascimento de Francisco de Xavier, foi um congresso que congregou milhares de pessoas. E, numa certa altura, um espírito muito conhecido no Brasil, o Dr. Bezerra de Menezes, em uma reunião de espíritos no mundo espiritual ao mesmo tempo que nós assistíamos ao congresso. Nessa reunião, todos os líderes espirituais de todos os países estavam se reunindo ao mesmo tempo. O anjo Ismael, que é o espírito que governa o Brasil, todos os países, nações, culturas e povos têm seus governos espirituais. todos os países, todos os grupos, todos os povos têm, em qualquer sorte, seu governo espiritual. Todos eles, a convite de Ismael no Brasil, se reuniram naquele abril de 2010. e o Dr. Bezerra, transmitindo questões que haviam sido deliberadas no espaço, trouxe a informação no seguinte sentido. No abril de 2010, pela reunião de todos, é como que a data marca do início da regeneração. Nos motivando e nos animando no sentido de que tempos melhores virão. sem deixarmos aquela ideia anterior de lado, de que muitos terão que partir para rudes de gredos reeducativos, para mundos distantes, onde viverão de acordo com as suas condições espirituais, sem dificultarem ainda mais a vida e o progresso dos que permanecerão e herdarão a Terra. Então, é importante que a gente lembre isso. Estamos vivendo uma dinâmica cíclica para melhor. E tinha que ser assim, porque assim como existe a lei de destruição, existe a lei do progresso. A destruição em si só pode fazer sentido como elemento para o progresso e a evolução. A destruição em terra e então a espiritualidade rassemblada a decidir toda uma série de coisas. Lembrando que a espiritualidade superior pode muito mas não pode tudo. A espiritualidade superior pode fazer enormemente de coisas mas não que seja o livre-arbítrio coletivo das nações. Que seja o livre-arbítrio individuo que seja o livre-arbítrio coletivo das nações. Então nós precisamos entender a questão da destruição física como algo dentro de um contexto e dentro de uma necessidade a partir da evolução de um orbe qualquer. Então nós precisamos pensar a destruição física como algo que, em um contexto geral, é a evolução dentro de uma planeta. Ao mesmo tempo, a própria doutrina espírita que fala em lei de destruição, lei do progresso, lei de justiça e de amor, também nos traz a ideia da paternidade divina. Então a espiritualidade que nos fala de lei de destruição, lei de justiça e amor nos amende a ideia de paternidade divina. as primeiras questões do livro dos Espíritos são sobre Deus. As primeiras questões do livro dos Espíritos são sobre Deus. E a ideia, portanto, de uma supervisão para que tudo seja de acordo com os interesses do outro. Então há a ideia de uma supervisão para que tudo seja em acordo com os interesses do outro. Mesmo o próprio alto, os Espíritos superiores, terem que respeitar as livres escolhas das pessoas. Mesmo o alto, os Espíritos superiores, devem respeitar os choix das pessoas. A espiritualidade também nos tem dito da perspectiva de que coisas mais sérias virão. nós não temos notícias a respeito de como as coisas se sucederão. Nós não temos informação sobre como as coisas vão acontecer. o que vai acontecer nas próximas décadas, nos próximos séculos. Mas a ideia é de que em tudo da vida na Terra também há governo e programação. Quando não sabemos o que vai acontecer, como isso vai acontecer, mas tem que compreender que tudo no universo, tudo na Terra tem um governo, tem uma preparação. para que a maior de todas as leis, a de amor e de justiça, seja cumprida em todos os seus aspectos. Se alguém tiver que ir embora, será pelo melhor para todos. Se uma parte do mundo mais significativa do que já houve até agora, vier a ser destruído eventualmente, será pelo melhor para os indivíduos e as coletividades. Para que nós nos recuperemos espiritualmente. E vivamos a regeneração como um todo, mesmo que a perder de vista, como que integrados numa realidade toda a nosso favor. como se integriu a realidade como sendo ente o nosso interesse, o nosso valor. Mesmo que nós mesmos, tendo errado no passado, estejamos sujeitos a aspectos dolorosos, será o que necessitamos para nos tornarmos pessoas e espíritos melhores amanhã. e algumas perguntas logo após esta última, Kardec faz um comentário, se nós olharmos de cima a realidade da humanidade e dos indivíduos, se olhamos de cima a realidade de humanidade e dos indivíduos, aquilo que é pontual e que parece de muita dor e sofrimento, é um pequeno momento na história dos nossos espíritos, que é multimilenar, e jamais um momento ou um punhado deles vai como que trazer óbices mais importantes ao que é mais valioso que é a conquista da nossa felicidade. os espíritos que desencarnam em situações difíceis, todos eles um pouco mais adiante vão todos já libertos do constrangimento e da dor são os primeiros a reconhecer nada foi injusto, tudo tem valor, especialmente para cada um deles, agora mais despojados dos vícios que comentávamos antes, especialmente o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Então, quando a gente estuda algo delicado como a lei da destruição, ao seu final é importante que guardemos aspectos nobres da vida do Espírito quando em comunhão com Deus, que significam aceitação, resignação, entendimento dos mecanismos da evolução e confiança absoluta em Deus e a Jesus e a confiança absoluta em Deus e a Jesus.